INSS, notícia urgente, governo Lula é denunciado, vou explicar pra vocês com maiores detalhes pra quem ficou interessado, ficou interessado, porque está, é claro, mexendo com a vida daqueles que precisam do INSS, exatamente, milhares de brasileiros e brasileiras que precisam de atendimento presencial em agências do INSS podem estar com problemas nesse momento, especificamente agora, na terça-feira, dia 20 de agosto de 2024, porque completam 40 dias de greve por parte dos servidores do INSS, então me acompanha aqui, porque acabou de sair uma denúncia, eu vou trazer pra vocês com exclusividade a respeito do governo Lula essa denúncia, eu acredito que já tem até gente nos comentários aí, né, falando alguma coisa, e eu vou explicar pra vocês o que está escrito aqui atrás, vamos lá, sendo todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, a questão aqui é bem simples, o que nós devemos fazer nesse momento? Usar o meu INSS digital, exato, meu INSS digital, muitas pessoas estão se perguntando, ué, ainda não recebi a carta do INSS pra passar pelo pente fino? Justamente por esses problemas que tem que ser resolvido antes. Quando não resolver esse problema, as pessoas não vão ser convocadas pra perícia médica presencial, justamente por quê? Porque não tem pra todos, existem agências do INSS que estão fechadas, então pra essas pessoas que estão na fila do INSS, a justiça é o caminho, procura um advogado especialista aí próximo de você, e parte pra outro campo, vá para a área da justiça, resolver o seu problema o quanto antes, principalmente se você tem problema de saúde grave ou problema urgente financeiro, procura um advogado, porque somente com advogado você vai estar podendo implementar lá na justiça, você que está na fila do INSS, um mandado de segurança, que é uma medida urgente. Então fica comigo até o final, e se você tiver alguma dúvida vai deixar aqui, porque já começou o pente fino, começou por pessoas que estavam recebendo auxílio doença e prorrogando automaticamente, já estão com perícia marcada, agendada, aqueles cuja perícia for mais de 30 dias de espera, automaticamente vão ganhar aí, no caso, vão conseguir mais 30 dias, exato, vão conseguir 30 dias, no mais, as agências do INSS estando abertas, já vão fazer pente fino, começou em julho, principalmente a pessoa que está recebendo auxílio doença há um bom tempo, sem perícia médica, porque estava renovando automaticamente, no mais, assim que nós tivermos a finalização dessa greve, as pessoas vão começar a receber a carta do INSS chamando para o pente fino, então no final do vídeo, quem está livre desse pente fino, nós vamos falar sobre esse assunto também, e já falando do BPC Loas, que não tem perícia médica, olha que beleza, esse ano o BPC Loas não tem perícia médica, é só uma atualização no INSS e obrigatoriamente uma atualização lá no Cadastro Único do Governo Federal, então tem pessoas do BPC Loas que vão ficar totalmente livres, quem? Quem já atualizou nos últimos dois anos o seu cadastro e também aqueles que têm as informações atualizadas junto ao INSS, então não tem perícia médica para pessoas com deficiência, então vamos lá, são todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo, os representantes dos trabalhadores pedem uma série de melhorias ao governo, a principal delas é o aumento salarial, é claro, os funcionários do INSS querem aumento salarial, já que esse ano, já que para esse ano de 2024, o governo federal, no entanto, diz que não tem condições de conceder reajuste em 2024, ele fez isso em 2023, promete conceder aumentos a partir do próximo ano, em meio a esse impasse, o governo federal e os representantes dos funcionários do INSS estão aí, portanto, deixando o cidadão brasileiro preocupado, muitos deles não conseguem realizar boa parte dos serviços presenciais que estavam agendados para as últimas semanas, desde o início da da greve, ainda em 10 de julho, o número de pedidos de reconhecimento inicial de direitos saltou de 1,3 milhão para 1,5 milhão, uma alta de 11%, ainda de acordo com as informações oficiais, desde o início do movimento grevista, já foram remarcadas 4 mil perícias médicas presenciais e cerca de 100 mil pessoas deixaram de ser atendidas, não tem como fazer pente fino em meio a essa situação. E a greve do INSS, será que vai acabar? Então não dá para dizer que os representantes do governo federal e os servidores do INSS estejam tentando encontrar uma solução. Na última semana foram pelo menos três reuniões para tentar chegar a um acordo e acabar com o movimento grevista o quanto antes, mas nada foi feito na prática. De acordo com as informações oficiais, o INSS tentou encontrar a solução, mas os funcionários não aceitaram a proposta que foi apresentada pelo Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos. Desse modo, o que dá para dizer nesse momento é que a greve dos funcionários do INSS segue acontecendo normalmente sem prazo para chegar ao fim. Do ponto de vista do governo federal, o que eles estão fazendo aqui? Minimizando o movimento de greve do INSS. Uma nota lançada na semana passada indica que existe uma tentativa de minimizar o movimento grevista, entre outros pontos destacados, o Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos apresentou números para indicar que apenas uma minoria teria aderido ao movimento. Apenas uma minoria. Acontece que aqui na minha cidade, nas cidades do entorno, nós temos aqui Fernandópolis, Poranga, Santa Fe do Sul, Jares, as agências do INSS estão com as suas portas fechadas. Tem clientes do escritório que procuram o INSS, escritório que eu trabalho, e afirmo o seguinte, fui no INSS e não tem atendimento. Então, segundo o registro do sistema de frequência de serviço, nós tivemos agora, no início da semana, segunda-feira, dia 19, até às 11 horas, 3.292 pessoas aderiram ao movimento de paralisação, que representa 18,5% do quadro de servidores no Brasil. O número de agências previdenciárias em todo o país é 1.572. Desse total, 183 estão fechadas, afirma o Ministério. Então, tem uma proposta que foi oferecida, os funcionários do INSS não aceitaram, então nós estamos tendo aqui alguns problemas. O que dizem os servidores do INSS? Os servidores seguem em greve do INSS e afirmam que o governo não estaria cumprindo as suas promessas e obrigações. O governo apresenta uma alteração ali, na tabela, mas sem impacto financeiro. No final, acaba sendo menor do que a apresentada na mesa anterior. Então, eles estão afirmando aí essa questão. É uma mesa para discutir carreira e salário. Ele simplesmente se recusa a discutir carreira e continua descumprindo o acordo de 2022, acordo de greve. Então, não tem acordo, diz a diretora da Federação Nacional de Sindicatos, Trabalhadores de Saúde, Trabalho, Previdência Social, Assistência. Então, vamos lá. As instituições que participam do movimento são várias. Federação Nacional de Sindicatos, Trabalhadores de Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência. Confederação Nacional de Trabalhadores de Seguridade Social, Sindicato dos Servidores Federais, Saúde, Trabalho e Previdência do Sítio Federal. Confederação Nacional de Trabalhadores e Servidores Públicos. Federação Nacional de Trabalhadores e Servidores Públicos Federal. Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social, Previdência Social do Estado de São Paulo, Sindicato dos Servidores Públicos, Saúde e Trabalho, Previdência Social do Rio Grande do Sul. Enfim, todo o Brasil nesse momento, o movimento grevista tem aumentado, está chegando a quase 20% de todos os funcionários. Nós sabemos que hoje, dos 19 mil funcionários que existem dentro do INSS, 15 mil ficam nas agências, apenas 4 mil estão nas análises, isso mesmo, e foram até pedidos para que eles fossem trabalhar, acabar com o teletrabalho. Em meio a essa situação que não tem fim, a greve só piora e atrasa ainda mais a realização de perícias médicas no pente fino do INSS. A questão é, quase não vai dar tempo para fazer esse pente fino até o final do ano. São mais de um milhão de benefícios por incapacidade, tem capacidade para fazer cerca de 800 mil até o final do ano. Então a coisa vai se complicando. Para quem está acompanhando o canal, vamos lá. Primeiro vamos de boa notícia. Aposentados por invalidez, pensionistas inválidos fora do pente fino. Vou repetir, aposentados por invalidez, pensionistas inválidos fora do pente fino. Perícia médica é só em 2025. BPC Loas, quem está atualizado no INSS, no Cadastro Único, fora do pente fino. BPC Loas, para deficientes, não tem perícia médica em 2024, vai ficar para 2025. Auxílio acidente, o governo nem tocou nesse assunto, vai ficar para 2025. Auxílio doença, quem tem data para acabar ou está fazendo a reabilitação profissional, tem perícia cada quatro meses, também está fora do pente fino. No mais, apenas o auxílio doença, seja acidentário ou comum, vai fazer pente fino do INSS. Isso está sendo deixado para um segundo momento, porque algumas agências do INSS estão em greve, então não é possível fazer. O que nós tivemos agora, recente, que eu vou compartilhar com vocês? O governo Lula foi denunciado à Organização Internacional do Trabalho, OIT. Por quê? Por não cumprir o acordo de greve assinado entre os servidores do Instituto Nacional de Seguro Social e o governo Bolsonaro. Exatamente, o governo Lula está sendo denunciado por não cumprir o acordo de greve do governo Bolsonaro. A denúncia foi apresentada no sábado, dia 17 de agosto, pelo Sindicato de Trabalho e Seguridade Social e Previdência Social de São Paulo. De acordo com a questão, foi firmado em 23 de maio de 2022, fim do governo Bolsonaro, após 62 dias de greve, o documento que tem a assinatura do ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira, do então presidente do INSS, Guilherme Serrano, e outras 12 pessoas, como o de Praste, os servidores retornaram ao trabalho e repuseram os dias de paralisação, mas os termos do pacto não foram cumpridos pelo governo Bolsonaro desde então. O descumprimento do acordo de greve firmado pelo Estado brasileiro, portanto, não apenas viola as normas internacionais de proteção aos direitos dos trabalhadores, mas também compromete a própria credibilidade do processo de negociação coletiva. fundamental para a construção do ambiente de trabalho justo e democrático no serviço público. Escreveu o sindicato, portanto, a Organização Internacional do Trabalho, a agência ligada à Organização das Nações Unidas, isso foi no último sábado, os servidores do INSS estão em greve há um mês e meio, e segundo o sindicato, pelo menos 780 agências do Instituto estão afetadas pela paralisação, algumas totalmente fechadas, outras funcionando parcialmente. O órgão tem sido rígido com os grevistas e orientou o desconto de salário dos grevistas. Então, aqui está complicado. O que os funcionários do INSS querem? Um INSS melhor para trabalhar, que as pessoas que entrem, que sejam concursadas, que tenham um estudo suficiente, eles desejem um estudo complementar para os novos funcionários, é claro, vai facilitar isso para você também, porque exige esse conhecimento na hora de estudar se você tem direito ou não. Então, é claro, melhorias salariais, mas acima de qualquer coisa, melhoria no trabalho, melhoria condição, melhor de trabalhar, prédio melhor, condição de higiene melhor, exatamente, acessibilidade melhor, computadores que funcionem e também internet de alta velocidade. Então, são problemas que devem ser resolvidos e, é claro, o principal deles, que esse aí, sem falar, o INSS tinha lá na década de 90, início de 2000, esse aquele 40 mil funcionários. Hoje tem a metade disso, sendo que 15 mil estão espalhados pelas agências e apenas 4 mil na análise. Imagina só, isso tudo tem que dar conta de mais de um milhão de pedidos todos os meses e ainda tem que fazer pente fino. Problemas estão surgindo com isso, já existem outros problemas, e vou trazer para vocês com exclusividade, não vou adiantar aqui, mas eles cobriram aí algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês em breve. Então, você que está aguardando aí para receber a carta do INSS para fazer pente fino, calma lá, porque ainda não foi divulgado a lista de pessoas do auxílio doença que vai sair no Diário Oficial da União? Justamente porque não tem condições de agendar esse pessoal agora. Assim que essa lista for publicada, resolver esse problema aqui, esse pepino da greve, com certeza o governo vai publicar e eu vou trazer para vocês com exclusividade. No mais, apenas na assistência social para quem recebe BPC Loas, está fazendo atualização para quem está há mais de 4 anos sem atualizar ou quem não tinha cadastro único do governo federal, o Cade Único. Portanto, qualquer dúvida que vocês vão deixar aqui, está atrapalhando demais o pente fino, essa questão da greve que não tem data para acabar. Atualize as informações acompanhando os vídeos. Você que está aguardando ansiosamente aí para eu receber esse contato do INSS para fazer a perícia médica, mas por que o pessoal do auxílio doença quer fazer o pente fino? Justamente porque vai ser uma garantia do seu direito. Ao contrário do que as pessoas imaginam, muita gente não chega a esse ponto do vídeo. Se você chegou até aqui, já deixa aquele like, deixa o seu comentário. O pente fino, na realidade, é uma garantia jurídica do seu direito. Uma vez que você vai ter a confirmação de que o seu benefício vai continuar sendo pago e, além disso, vai poder transformar aquele seu benefício temporário em um benefício definitivo. Em alguns casos, pessoas, por exemplo, que têm 60 anos ou estão recebendo há 15 anos o benefício, têm 55 anos de idade, que estão recebendo o auxílio doença e agora passarem pelo pente fino, o que vai acontecer com essas pessoas? Transformando esse benefício em aposentadoria por invalidez, elas vão estar livres do pente fino pelo resto de suas vidas. Nunca mais vai precisar fazer reavaliação. Então, o pente fino traz uma segurança jurídica e a confirmação de quem realmente tem que continuar recebendo os pagamentos não é motivo de medo. Se você realmente continua sem condições de voltar ao seu trabalho, vai ser uma confirmação do seu benefício. Então, compartilha essa informação para aqueles que não sabem, para aqueles que acreditam que vão perder o seu benefício. É lógico que o INSS tem problemas, problemas gravíssimos, e acabam errando na hora de fazer essas revisões. E se você se sentir prejudicado, a justiça vai estar aí para corrigir todos esses problemas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Então, a greve não tem data para acabar e está atrapalhando já a vida das pessoas. E também atrapalhando o início da revisão pente fino no auxílio doença, que é o único benefício que vai passar dentro do INSS por perícia médica em 2024. Dúvidas? Comente. Lembrando aqui que os comentários ficam na internet, podem chegar até as nossas autoridades, eles vão saber aquilo que vocês necessitam, o que vocês precisam de verdade. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrito, já aproveita essa oportunidade e inscreva-se agora para eu continuar com esse trabalho informativo. Eu espero de coração ter ajudado vocês com as informações e eu vou atualizando. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho